a semana passada nós utilizamos a simpatia do congelador para separar um casal hoje nós vamos ensinar como utilizar o congelador para amansar qualquer pessoa com esta simpatia você irá adoçar a vida da pessoa e como resultado acalmar a relação entre vocês ela é mais indicada para as pessoas que buscam um relacionamento mais harmonioso como por exemplo com patrão entrevistador sogra chefe ou até mesmo o seu cônjuge e siga o passo a passo e veja o poder extraordinário do papel no congelador em sua vida antes nós pedimos que você já clique no gostei para ajudar o canal a crescer e se você quer aprender outras magias e simpatias se inscreva no nosso canal e ative as notificações para amansar o adoçar alguém faça o seguinte escreva o nome da pessoa a ser amansada numa tirinha de papel coloque esse papelzinho dentro de um potinho ou de um copo cubra todo o papel com açúcar mentalizando firmemente que a pessoa fique mansa ou que aceite suas propostas e tampe o pote ou o copo e deixe-o no congelador em um lugar onde outras pessoas não mexam nem você se você gostou do ritual de hoje deixe o gostei e se inscreva no nosso canal se quiser ajuda no amor visite o nosso site e conheça nosso poderoso ritual de amarração do arcanjo anael obrigado por sua audiência paz e luz e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL